Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal Se ainda não for inscrito, peço que se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificações Fazendo isso, você fica por dentro das principais notícias do seu time Bora pro vídeo Após anunciar o retorno de Fábio Carilli, o Corinthians está prestes a contratar mais um jogador para 2019 Segundo informações, uma reunião nesta segunda-feira entre a diretoria do Vasco e Marcelo Silva Pai de Leandro Castan, deve selar o retorno do zagueiro ao Parque São Jorge em 2019 O Corinthians já tem tudo acertado com um jogador de 32 anos para um acordo de duas temporadas Mas nem o jogador, nem o staff do atleta querem deixar o clube carioca pelas portas do fundo O Timão aguarda que o pai do defensor explique os motivos que o fizeram querer trocar São Januário pela Arena Corinthians O principal dele será o fator sentimental O zagueiro nunca escondeu sua ligação com o clube que lhe proporcionou os dois principais títulos na carreira Brasileirão 2011 e a Copa Libertadores de 2012 Além da chance de atuar no futebol europeu e na seleção brasileira Outro fator é a situação financeira do clube carioca Que não está conseguindo honrar com a parte financeira que foi combinada com o Vasco quando o repatriou da Itália No Timão, há quem diga que o atraso salarial chega a 3 meses Os cariocas ainda não se pronunciaram sobre o tema Na noite desta sexta-feira, no evento da despedida de Emerson Sheik em Itaquera O ex-camisa com a Trove Negro não escondeu a emoção de ter a chance de rever a fiel no estádio Ainda não inaugurado em seus tempos de casa Abre aspas Vale lembrar que, apesar de Os dirigentes do Vasco falarem em ressarcimento financeiro do Corinthians para a liberação antecipada do zagueiro Que tem contrato com o clube até dezembro de 2019 O clube paulista garante que isso não é preciso Devido ao contrato que prevê uma liberação automática em caso de desejo do jogador Portanto, Leandro Castan, jogador de 32 anos Pode ser o novo xerife da Zaga do Timão na próxima temporada Esse foi o vídeo, a qualquer momento eu volto com mais novidades